Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Estamos aqui na General Osório, no número 461, no bairro Borges. E viemos a pedido de uma moradora aqui, a Roberta, que não quis gravar, não quis se identificar, mas por vergonha. Conheci ela aqui, é uma moça humilde, uma guria nova, 22 anos, casada, sem filhos. E por vergonha da casa dela, que como vocês podem ver na imagem, é uma casa humilde, porém é uma pessoa trabalhadora. É uma pessoa que trabalha ganhando pouco, se virando, como a maioria dos brasileiros aí, que está pedindo uma ajuda um pouco diferente da que a gente costuma ver. Ela tem os móveis dela, tem a casinha dela, ela não paga aluguel. O que ela quer é materiais de construção. Como vocês podem ver nas imagens, ela é uma casa simples, uma casa de madeira. E ela tem algumas frestas, bastante na realidade. E também no banheiro, ela precisa de um pouco de que feche o banheiro. Ela está com... ela e o marido dela, o marido dela está desempregado, que é uma realidade bastante conhecida da nossa cidade. E trabalha com bicos. E ela trabalha ganhando um valor pouco, né. Então, eles não têm filhos, mas eles têm os gastos deles e a dificuldade como todos enfrentam. O que ela pede é uma ajuda com materiais de construção. Todo mundo passa por uma dificuldade, por vários tipos de dificuldade. E a dela é questão de materiais de construção. Então, a casa, ela é de madeira. Quem puder ajudar ela com material de construção, com madeira, para poder ajudar a fechar as frestas ali. Tem o assoalho, tem o piso no chão. Mas quem puder ajudar também com a parte no banheiro ali, com o piso. O banheiro dela não é grande, não é muito grande. Dá poucas pedras ali, dá para fazer o piso direitinho. Fechar um pouco o banheiro. O encanamento dela é direto na rua. É direto. Ela não tem uma fossa. É direto lá na rua. Então, ela resolveu pedir ajuda. Quem quiser vir aqui vai conhecer a Roberta. Ela só não quis aparecer na câmera por questão de vergonha. Como a gente mesmo disse para ela aqui. As próprias familiares que também nos procuraram. Que disseram que ela é uma pessoa que tem vergonha. A vergonha é roubar, né? A gente sabe. Mas ela não quis aparecer. Tem vergonha da residência dela. Mas é uma moça caprichosa. Vocês podem ver na imagem. A casa, ela é limpinha. E o que ela pede é somente materiais de construção. Vamos dar uma entradinha aqui, Lulu. Vem comigo aqui. Vamos mostrar um pouquinho a casa dela aqui. Você pode ver, ó. Está aqui, tudo de jeito nenhum. Também, quem puder ajudar com uma geladeira. A geladeira dela. Deixa eu tirar aqui. A geladeira dela está com problema na porta. Então, ela não fecha. Ela tem que ficar escorada. Tem que escorar ela com esse pedaço de pau aqui. Então, quem puder ajudar ela com uma geladeira. Você pode ver, ó. Tudo bem limpinha. Uma moça caprichosa. Porém, está com essa dificuldade. Vai chegar agora o inverno. Então, a gente sabe do frio que a gente tem aqui. Olha a olhada aqui. Olha ali, Lulu. Ela botou uma lona lá, ó. Para proteger da chuva, do frio, né. Então, imagina eu tomar banho numa situação dessa assim. Olha aqui. Dá uma olhada aqui no chão. Para botar um piso, né. Está na terra direto. O chuveiro foi o sogro que arrumou. Então, quem puder... A casa dela é pequena. Não vai muito material. Então, quem puder ajudar... Tem frestas ali. Ela não tem filho. Não tem criança pequena. Mas ela precisa... Ela e muito... Ela e o marido dela. Pode ver do lado da cama. Tem uma fresta bem grande ali. Do lado da cama. Tem uma fresta bem grande. Ó. Então, é bastante complicado. É uma situação bastante complicada. Então, eu peço escarecidamente aí a General Osório 461 o endereço. 361. 463, perdão. Então, o pessoal que puder vir ajudar, vir até aqui para falar com a Roberta, né. O pessoal que vir até aqui. E dar essa ajuda aí, por esse pedido que ela está fazendo para material de construção aqui. Para poder passar um inverno aí com um pouco mais de dignidade. E aí E aí E aí E aí